Aqui tá, aqui tá. Aqui tá apaixonado, eu acho. Ai, pô, menino. Vai empurrar essa fula da puta. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Beijo. Que isso, moço? Ó, não bate no cara, não, véi. Porra. Foi mal, foi mal. Porra, lixão. Que isso? Entrei na loja e já me xingaram. Não, peraí, não. Peraí, não bate nele, não. Ele tá tirando, ele tá tirando. Na moral, agora... Nossa, eu te peguei no inferno, menino. Vem cá. Agora tu vem. Tá. Isso, vai amor, vai amor. Isso mesmo, isso mesmo. Vou colocar minha roupa aqui, né? Qual é o seu nome, moço? Pode me chamar de Gary, GR, lindo, maravilhoso e gostoso. Ô, Tirta, Tirta. Ei, ei. Peraí. O que você achou, hein? Não, aí tu vai se fuder, minha gorda. Desculpa, minha gorda. Desculpa, vem cá. Caralho, minha gorda, porra. Gente, bateu. Não, peraí, eu vou matar o Jay, véi. Eu vou matar ele. Ô, Jay Jay, vem cá. Bate nele, isso. Toma. Como esse cara tá entrosando? O que esse cara tá entrosando? Entrosando meu namorado, porra, meu namorado, porra. Vem pra você ver, vem pra você ver, vem. Tinha batendo nas minhas amigas aí, não tá maneiro? Tinha batendo no meu parceiro aqui, porra. Chegou agora na fila do pão aí. É, chegou agora aí do... Quem que é tu? Tu é namorado dela? Não. Ah, tá. Licença. Colega de trabalho, Sá. Colega de... Não, me desculpa, moça. Foi sem querer. Não, dá licença não, pô. Eu vou ficar bem na frente aqui agora, então. Você também não. Vou ficar na frente também. É, né, bora. Sai da frente dela aí, galera. Sai da frente dela aí, galera. Sai da frente dela aí, galera. Tá achando o quê? Que que é... Sai da frente dela aí, galera. Guarda-roupa VIP. A carência dessa loja de roupa tá difícil, hein. Ah, minha queridona, tá melhor ir pra outra loja então, né? Ô, queridona, se retira, né? Se retira, queridona, tá muito... Ah, compra a loja de roupa, você? A gente comprou a loja de roupa. Você tem a loja de roupa inteira pra você usar e você tem que... Não tá vendo? Então tá precisando colocar um óculos, né? Tirar essa Juliette feia aí do teu rosto. Ei, galera. Ei, galera. Pra que brigar, galera? Chefia? Você fala direito, tá? Chefia. Fale direito, fale direito. Falei chefia, não. Falei fia mesmo. Não. Ah, falou fia, então vou te chamar nem vou dizer de quê, porque de fia eu chamo gente legal, né? Você... Caralho. Vou chamar de porra nenhuma. Caralho. Que isso? PQP, hein? Deu merda. Caramba. É isso daí, chefia. Já é uma rivalidade. Qual o nome dessa tua amiguinha aí, Jay? Oi? O nome da tua amiguinha aí? Gabriela, não precisa perguntar pra ele não, pode perguntar pra mim. Ah, é porque eu não tava falando contigo mesmo não, ô Gabriela. Tá mais bom saber teu nome. Se dirija pra mim. Não, eu pergunto pra quem eu quiser, minha querida. Eu não tenho que te dizer a palavra não, meu amor. Quem é você? Eu não te conheço com porra nenhuma. Tá maneiro. Continua, continua. Tá maneiro. Caramba. Você não tem que falar comigo assim não. Oxe, eu falo do jeito que eu quiser, né? A gente conhece quem tá falando merda aí. É o quê? 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 Pode me chamar de GR. De uma vez gostoso. Ah, então gostoso. Bata ela? Tá maluco, filho. Esse bagulho tá ficando louco. Ai, mas eu acho que tem que render mais civilidade, não? Vai rolar, ó lá. Ó, ó. Vai dar merda. Vai dar merda o quê? Vai rolar... Vai puxar a plica de um, puxar a plica de outro. Arranha calma, né? Não, é merda louco, filho. Puxar a plica, ela é calva. Se eu puxar ali, não tá vendo não atrás do... O cabelo dela chega, tá vazando ali no chapéu dela. Amor, ó. Esse daí foi maldade, tá ligado? Sabia que usar a boné da calvície? Será que é isso? Vou tirar agora. Acho que eu vou botar uma touca, né? Como boné dá... Uma touca, né? É, touca é bonita. É, touca é melhor, touca é melhor. Acho que essa aqui é melhor. Vou usar essa aqui, né? Aham, aham. Tá no estilo, tá no estilo. É. Achei que assim ficou mais vamo pra xz. Rá bonit, sabe? Algo assim. Fala. Bora. Não. Ela tá com buçada, deixa ela pegar o açado. Meu Deus, tem bebida hitista. Tu morre de sede. Não tenho, senhora. Pra amiguinha da Gabriela não tem. Não tem. Tu vai meter uma dessa mesmo, papoete? Eu tenho uma garrafa vazia. Tu consegue encher em algum lugar? Demorou, 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 demorou. Não tem, eu tenho uma sopa aqui, eu vou comer agora. Tô suave, tô suave. Hummm, não tem. Não tem, senhora. Não temos. Não temos, né? Hummm, não temos. Tem uma lojinha bem ali, man. O que esse cara tá falando assim comigo? Tá ficando louco, quer? Não, não vai falar com o nosso parceiro aqui não, porra. Eu tô te passando a dica que tem uma lojinha ali. É, passando a lojinha pra tu comprar o refrigerante. Quem que é esse cara aí, mano? Meu amigo. Cara, nenhum cara não patutou, filho. Ninguém não, filho. É porra nenhuma. Ah, tu não vai falar do nosso parceiro não. Ah, tu não vai falar do nosso parceiro não. O clima vai ficar quente aqui. Isso é demais, né? Bora, 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 bora. Porra nenhuma, cara aí. E tu é quem? Bora pegar eles. Bora pegar eles. Bora pegar eles, Jotair, porra. Vou tentar salvar essa roupa. Não, moralmente. Agora tu vem cá. Ninguém chama de quê? Se pegar a gente vai defender o Jotair. É Jotair ou é Jotair? Não, é GR. GD, GR. Oi, voltei, rapaziada. Não, não. Salve, meu mano. Amor, meu merda. A gente salve, a gente ajuda. Qual é seu nome mesmo, meu nosso parceiro? GR. GR, né? Não, visão, GR. Coisa que tá... Começou a ficar louco, uma tretinha de bateria e tal. Ai, eu queria. Ela editou muito rápido. Eu fiquei bem ali só, né? Foi muito engraçado, velho. Ela editou muito rápido, eu achei. Tchau. Tchau.